Olá pessoal do youtube, eu quero mostrar o meu tomate Carolina, ele está sozinho no vaso, é o único pé, aqui ele se divide em duas partes, a esse lado tem alguns tomates, tem mais uma carreira aqui de uns sete tomates, ele sobe mais um pouquinho, tem dois cachos juntos, mas olha a quantidade que cada um tem, estão dando bastante tomate esse pé aqui, eu fiz uma adubação de torta de mamona, está dando bastante resultado esse pé aqui, contei uns 40 tomates, e ainda continua dando frio aqui nas pontas, e ainda está surgindo mais, essa caixa aqui que eu estou achando bonito para caramba, espero que tenha gostado, até o próximo vídeo pessoal.